E aí, suave? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é esconder o texto ali, que ficou do lado da seta, né? Ficou meio bizarro, mas é necessário o texto, porque ajuda a possibilidade, mas a gente tem que esconder esse conteúdo. Então, bora esconder esse texto aí, chega mais, ó. Então, vamos voltar aqui no nosso rolê. Aí, a gente tem aqui, ó, o texto chavosamente ali. Quero só esconder o texto. Pra facilitar esse processo de esconder só o texto, eu vou vir aqui no HTML, ó, fazer o nosso HTML chavoso ali, do nosso botão, e eu vou envolver esse elemento com uma tag spam. Então, eu vou colocar uma tag spanzinha, na felicidade. Vou pegar aqui e fechar a tag spam. O mesmo farei com o de baixo aqui. Pronto. Coloco aqui no final a tag spam também, ó. Bem suave, bem tranquilo. Ah, nas duas tag spans, acabei esquecendo de colocar. Foi mal. Vou dar um Ctrl D. Selecionei primeiro, né? Depois eu dou o Ctrl D. Escrever o class, entre aspas. Colocar aqui, ó, content. Nesse content, aqui no nosso botão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, ponto, botão, espaço, opa, traço, arrow. Lembrando que o componente sempre tem duas palavras, né, separadas por um if, ponto, o nosso item do componente, que é o content. E vou dar um display none da galera. Vamos ver se resolve, né? Vamos voltar ali no navegador, ó. Vamos ver se já foi, ó. Já foi. Agora só tá faltando centralizar a nossa seta. Infelizmente, a seta não vai ser tão simples assim de centralizar, mas a gente já centraliza do jeito elegante. Aqui a gente pode fazer, ó. A gente tem que jogar ela um pouquinho pra direita. Então, a gente joga aqui com transform, ó. Transform, translate, no eixo X. A gente põe aqui, ó, 10px. Acho que uns 4px ali pelo meu olho. Se pá, é 4px. Ponto e vírgula. Voltou no navegador, vamos ver. Ó lá. 5, né? 5px. E já era, ó. Chavosamente. Já tá ali a seta de boa. Então, o jeito mais fácil de esconder o texto é dessa maneira mesmo. Você esconde o texto ali, envolvendo outro componente. Lembrando, né? Essa é uma parte bem importante. O spam aqui, ó, né? Essa tag spam chavosa, que a gente acabou usando, que mostra isso aqui, ó. Tá vendo? Que não tá mais exibindo nada. Ela, essa tag spam, ela não tem, beleza? É muito importante a gente lembrar. Ela não tem valor semântico. Ela não passa nenhum tipo de informação. Então, o que a gente fez foi realmente utilizar ela apenas pra conseguir pegar só o texto pelo CSS e sumir com o texto, beleza? Não posso sumir com o botão inteiro. Porque sumir com o botão, sumo com a seta, sumo com tudo. Então, eu quero sumir só o texto que tá dentro do botão. Então, eu fiz de uma forma bem simples, bem tranquila. Esse é o rolê. Toma cuidado. Toma muito cuidado com esse rolê aí. É importante sempre lembrar. Então, é só isso, né? A gente envolveu ali, sumiu com o texto. A já alinhou. E era isso, basicamente, que eu queria mostrar nesse vídeo pra você. Valeu, brigadão e bora pro próximo. Partiu, vai lá. Vai.